Vão passar cerol na mão, assim, assim Aí, Link, tá gostando? Dá falando coisa óculos, segura óculos aí, rapaziada Se liga, hein Chegou o grande momento aí Você é louco, ó quem vai subir, família, ó Você é louco Vai travando a rabiola Vai travando a rabiola ali embaixo Mas não, segurando muito pra ele não girar Chegou a hora, Link Rapaziada, já vai deixando aquele grande likezão, mano Vai se inscrevendo aí, vai compartilhando o canal Pra não chegar a 10 mil inscritos aí, família, beleza? Aí, ó, chegou o momento, hein Aí, ó, vai subir, hein Marcha, marcha Eita aí, rapaziada, subindo Bora, família, de novo, hein Aí, ó Tá, prelo Ó a nave Eita Cê é louco Isso ficou uma máquina, hein Olha lá, família Já vai deixando o like, mano Vai se inscrevendo Vai compartilhando aí E marcha nos pipãs, família Aí, família, ó Cê é louco Fazer coisa que nós gosta Cês tá ligado que eu sou muito fã de pipa pra caramba Eu adoro jortar pipa Ó a raviola lá embaixo ainda, família Esse parou, hein Esse parou no alto, hein Ó Então, meus amigos Já deixa aqui embaixo o like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo de relo E comenta se você curte vídeo de pipa, rapaziada Paradinho no alto, família Paradinho Ó a raviola lá no chão ainda, ó Raviola lá no chão, ó Também da raviola Aí, ó Já vai deixar o likezão, família Vai se inscrevendo Vai compartilhando aí, ó Cadê o link? Ó o link ali A rapaziadinha, família Aí, ó Aí, ó Quem tá subindo o pipão aí, ó Rapaziada aí Dando uma força Aí, no alto É louco, aí Ele parece também daquele lá, né Que o que nós fez Três metros Só que ele subiu, caiu Bateu no chão, rasgou, lembra? Ele tá jogando pra cá O vento tá assim, ó Rapaziada aí Minozinho aqui Aí, família Paradão no alto, ó Chava, cê é louco Marcha Ó o link ali, ó Girando os caras ali, ó E aí, link Sal Aí, ó Rapaziadinha Ó o link Bancão no meio, ó Ia parar de dar um rabiola ainda Bichão ainda Bichão é a nebrina Pegou no pipo Pai, vou lá buscar o Arthur É louco Ó lá, agora a rabiola foi descer a ponta lá Ó, a rabiola A matou a nebrina, rapaziada A nebrina pegou no pipo Aí, como é que você viu aí? Dá retalda Tá o link Rapaziadinha aí, ó Ó o minozinho Ah, pô Vou entrar numa Numa força Bicho, isso aí é louco Segura assim, ó Não, não é sozinho, não É só segura Segura assim, ó Ó o link tentando segurar, família Ó o link tentando segurar, família É isso aí, família Já vai inscrever, deixando o like Vou finalizando aqui Aí estamos juntos Valeu Vui